O Neymar é o maior jogador brasileiro, sem dúvida um dos maiores do mundo na atualidade, e consequentemente um dos mais bem pagos do mundo também. E a gente vê isso porque ele é um cara que sabe aproveitar a vida, usufruindo de todo o luxo que se possa imaginar. O menino Ney veio de origem humilde, sua carreira começou a se desenvolver aos 3 anos de idade. É claro que ali ele começou a ter seus primeiros contatos com a bola, mas é claro que suas habilidades foram se desenvolvendo ao longo dos anos, até poder chegar com maestria nas categorias de base dos santos. E isso não demorou muito pra acontecer, pois aos 15 anos de idade ele já recebia um salário de 10 mil reais por mês. Qual é o seu nome? Neymar. Você virando profissional, ganhando uma grana, qual a primeira coisa que você faria com dinheiro ganhando assim? Ajudando meus pais e a família. E é claro que ele cumpriu com a responsabilidade de ajudar no sustento da sua família. E a partir daí a sua carreira decolou, e ele ficou conhecido no Brasil e no mundo inteiro. E em 2013 ele foi jogar no Barcelona, simplesmente um dos maiores clubes do mundo, onde ficou até 2017, ganhando ali a sua primeira Champions League. Foi quando naquele ano se tornou notícia para o mundo inteiro, no momento em que foi comprado pelo Paris Saint-Germain. Se tornando assim até hoje a contratação mais cara da história do futebol. E num negócio de centenas de milhões de euros, Neymar assina contrato de 5 anos com o Paris Saint-Germain. A contratação é essa que rendeu 222 milhões de euros. É dinheiro que não acaba mais. E agora eu sei exatamente o que está passando na sua cabeça. Mas afinal, quanto ganha o Neymar? Vamos lá, deixa eu te mostrar. Vamos começar pelas mansões do menino Ney, que é um dos principais investimentos do jogador e onde ele não tem pena de gastar. E entre as casas mais famosas do jogador está sua mansão no condomínio Jardim Acapulco, que se localiza em Guarujá. E a propriedade foi adquirida enquanto ele jogava ainda pelo Santos e pagou cerca de 4 milhões de reais. E outra compra famosa que ele fez foi da mansão de Cláudia Raia e Enzo Celulare, localizada no bairro Itayangá, na zona norte do Rio de Janeiro. E um dos metros quadrados mais caros da cidade. E o imóvel conta com um terreno de 3.500 metros quadrados, com uma ampla área externa, em contato com a natureza e repleta de áreas verdes. E segundo o que foi noticiado na mídia, a mansão que pertencia à atriz global foi vendida para o jogador pela enorme quantia de 14 milhões de reais. Mas todo mundo sabe que sua mais famosa e luxuosa mansão se localiza no condomínio Porto Belo, em Mangaratiba, no Rio de Janeiro. E a luxuosa casa fica situada num terreno de 12 mil metros quadrados, possuindo até um heliponto para a chegada do helicóptero com o jogador. Um lugar que oferece muito conforto para Neymar chegar e desfrutar com seus amigos. E não sei se você sabe, mas a casa oferece de tudo. Como quadra de tênis, uma piscina com raio de 25 metros, academia equipada com aparelhos de alta qualidade, sala de cinema, spa integrado à natureza, espaço gourmet com churrasqueira, adega com capacidade para 3 mil garrafas, jacuzzi integrada à sauna, dentre muitas outras coisas que só uma mansão milionária pode oferecer. E todo mundo sabe que para usufruir de um lugar assim, é necessário um investimento muito grande. E segundo o que foi noticiado na época, o jogador precisou desembolsar uma quantia de 28 milhões de reais. E até agora só vimos as mansões do jogador. Eu acho que eu nem preciso falar dos carros. Não sei se você sabe, mas uma das grandes paixões do jogador também são seus carros de luxo. E não é à toa que ele já foi flagrado em carros que valem uma fortuna. Entre eles está um Audi Q5, que é nada mais que um SUV top de linha. E essa belezinha ele ganhou de presente da montadora que patrocinava o clube em que jogava na época, o Barcelona. E só para te informar, essa lembrancinha que ele ganhou vale no Brasil, nada mais nada menos que 300 mil reais. E por diversas vezes ele também já foi visto no Audi R8 Spyder, que na época estava avaliado mais ou menos em 1 milhão e 200 mil reais. Agora subindo um pouco o nível e falando de uma de suas maiores conquistas, é claro que não podia ficar de fora sua Ferrari 458 Spyder, que hoje é avaliada em mais ou menos 3 milhões e meio de reais. Mas no topo da lista está o Maserati MC12, que segundo algumas fontes é até então o carro mais caro de Neymar, que pode chegar de 0 a 100 quilômetros em apenas 3 segundos. E só essa brincadeira custa em torno de 12 milhões de reais. E se você achou caro os veículos de movimentação do Neymar por terra, é porque você ainda não viu o que ele faz pelo ar. Para ajudar a cumprir a sua agenda em diferentes lugares do mundo afora, é claro que Neymar não ficaria por baixo, pois o craque possui alguns jatinhos. E ele já foi visto, por exemplo, em um Phenom 100, um jatinho executivo de pequeno porte fabricado pela marca brasileira Embraer, que é bem luxuosa, confortável e tem capacidade para levar até 5 passageiros. E essa belezinha está avaliada mais ou menos em 15 milhões de reais. E para falar a verdade, essa nem é a sua aeronave mais luxuosa, e sim a do modelo Cessna C-Pation 680, que é nada menos que um jato executivo americano de médio porte, bem mais evoluído e sofisticado, com capacidade de transportar até 12 pessoas e uma autonomia de voo de mais de 5 mil quilômetros, tendo um custo para o jogador de 7 milhões de euros, ou em torno de 40 milhões de reais. Tudo isso fora o seu helicóptero, que é do modelo H-145. E segundo a mídia que noticiou na época, o jogador precisou desembolsar cerca de 50 milhões de reais. O Neymar é um cara que sabe se movimentar bem pela terra, pelo ar e pela água, não é diferente. Em 2012, ainda no Brasil, o craque comprou um luxuoso iate, uma embarcação de luxo que conta com 3 andares e 25 metros de comprimento, mais do que o suficiente para receber alguns de seus amigos e convidados. E super ideal para se acomodar durante um fim de semana e tirar alguns dias de folga. E para ter esse mimo, o jogador precisou desembolsar cerca de 15 milhões de reais. Tem que ter muita grana, né? E com tudo isso que a gente já viu até aqui, você deve estar pensando, mas afinal, quanto ganha o Neymar? Sendo um dos jogadores mais bem pagos do mundo, é claro que o craque já acumulou um grande patrimônio ao longo de todos esses anos. E segundo algumas fontes, somente em imóveis possuem 36 propriedades em seu nome e no nome de sua família. E sendo ele uma celebridade de nível internacional, é claro que milhões de empresas estão dispostas a investir muito para associar a sua imagem às suas marcas. E segundo algumas fontes, estima-se que para fazer uma publicação no Instagram do jogador, tenha um custo de mais de 3 milhões de reais. E tudo isso somente com publicidade, fora a fortuna que o jogador já ganha mensalmente pelo clube onde joga. Segundo a revista Forbes atualizada, o salário do jogador gira em torno de 4,5 milhões de dólares, o que representa uma cotação de, em média, 24 milhões de reais. Pode falar, é muita grana, não é? E aproveitando que você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. É claro que você precisa ficar por dentro de mais novidades e atualizações postadas por aqui. E não esqueça de ativar o sininho para ser notificado quando chegar algum vídeo novo. Até a próxima! E até a próxima!